Na verdade, a prisão destes suspeitos é um desdobramento de uma operação contra esse tipo de crime que vem sendo realizada pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos aqui da capital. Porque esse crime aconteceu no começo deste mês, onde inclusive um dos suspeitos chegou a ser preso logo depois de cometer o crime num confronto com policiais ali na cidade de Goianira. Agora teve o desdobramento e outros dois suspeitos foram presos hoje pela polícia. Ao meu lado está o delegado responsável pelo caso, o doutor Marco, que vai dar mais informações pra gente. Doutor, como é que aconteceu? Vamos reviver este caso. Como que ele aconteceu? Pra o pessoal saber o trabalho da polícia que está com essa operação em vigência neste mês. Boa noite. Boa noite a todos. Esse caso específico aconteceu no dia 9 deste mês, 9 de março de 2021, em que um motorista aplicativo de transporte de passageiros, ele deixava uma passageira no Jardim Nova Esperança, quando foi abordado por três indivíduos que estavam no veículo 1. Esses três indivíduos deles, dois, desceram com armas em punho, renderam a vítima, levaram, subtraíram esse veículo e outros pertences dela, chegaram a colocar essa vítima dentro desse 1 e abandonaram ela no Matagal, posteriormente na GO 070. O fato aconteceu na manhã do dia 9, quando à noite a polícia militar conseguiu encontrar o veículo que havia sido roubado dessa vítima em Goianira. Em Goianira, confrontou com um dos indivíduos, com um dos autores desse roubo, que foi a óbito, então, na noite do dia 9. Os outros dois indivíduos, eles tinham sido presos também na tarde do dia 9 pela polícia militar, mas por outro fato, por outro roubo que aconteceu a um transeunte na região da 44. Ainda não sabia, não estava certo, delineado a participação desses indivíduos no roubo desse motorista aplicativo. A delegacia, nós da delegacia estadual de impressão a furtos roubos de veículos, investigamos, delineamos todas as circunstâncias fáticas e conseguimos provas robustas da participação desses dois indivíduos no roubo praticado no dia 9 no Jardim Nova Esperança. E agora esses dois suspeitos que foram presos são muito novos, 19 anos e perigosos. Ambos com 19 anos, um deles com várias passagens enquanto menor de idade, pelo menos cinco passagens por roubo, roubo a veículo, roubo a pedestre, porte de arma. O outro indivíduo, apenas um TCO por posse de drogas para uso próprio. E esse outro terceiro indivíduo que foi a óbito em Goianira, no confronto com policiais militares, também com várias passagens pela polícia. Agora, Silvia, eu queria que o Clayton frisasse para a gente este veículo que está aqui aos fundos, bem na porta da delegacia de roubos de veículos, porque nós estamos aqui com uma matéria exclusiva. Porque neste mês, a polícia aqui da delegacia já prendeu sete suspeitos de terem autores, de terem cometido roubos contra motoristas de aplicativos. E este é mais um caso que vocês acabam de prender o suspeito. Justamente. Agora, no final da tarde, acabamos de prender em flagrante um indivíduo que assaltou, que roubou um motorista de aplicativo em Aparecida de Goiânia. É importante ressaltar esse engajamento da delegacia no combate a este tipo de crime, ao roubo de motorista de aplicativo. Nós temos realizado a operação Trajeto Seguro. Na verdade, foram cumpridos nove prisões, só neste mês, de autores de roubos a motoristas de aplicativos pela delegacia estadual de repressão a furtos de roubos de veículos. Agora, neste caso, parece que tem drogas envolvidas, o celular da vítima foi apreendido com o suspeito. Nós estamos em diligência ainda, com apoio da Polícia Militar de Aparecida de Goiânia, que houve uma troca de informação. Nós estamos em diligência atrás da arma de fogo de um revólver que foi utilizado na prática desse roubo, dessa noite. O veículo foi localizado pelas nossas equipes, aqui da delegacia de furtos de roubos de veículos. Então, nós estamos ainda em diligência. Foi encontrado já a droga, não sabendo estabelecer a quantidade certa, mas é uma quantidade razoável de droga na casa desse indivíduo. E ele está sendo trazido agora, neste momento, para a delegacia. Delegado, muito obrigado pela participação e também parabéns pela essa operação conjunta com a Polícia Militar, que é importante e a gente observa que dá resultado, né, Silvi?